A instalação de carpete em placa sobre piso elevado é muito simples. Acompanhe os procedimentos a seguir. Verifique se as placas do piso elevado estão niveladas. Caso exista uma diferença maior do que um milímetro, ela deverá ser corrigida com o ajuste de altura das bases. Varra o piso com vassoura de pelo ou mope, ou utilize um aspirador de pó. Finalize com um pano úmido. Para marcar o eixo da instalação, a partir da parede de início, desconte 5 centímetros da largura do piso e trace uma linha. Lembre-se de conferir a planta de paginação para planejar a marcação do eixo. Verifique a embalagem para conferir cor, shade, código e o sentido de instalação. Guarde as etiquetas para entregar ao proprietário da obra ao finalizar. Abra todas as caixas e inspecione a qualidade e a tonalidade. Não continue a instalação se verificar qualquer problema. Homogenize o adesivo e, preferencialmente, despeje em uma bandeja de pintura para a aplicação. Aplique o adesivo com rolo de lã de pelo baixo. Cuidado para não aplicar adesivo em excesso. Verifique o taque. Se os dedos estiverem limpos e o adesivo ainda tiver pega, você já pode iniciar a instalação. Caso o adesivo ainda esteja úmido, não instale o piso nessas condições. Inicie a instalação com a primeira fileira alinhada ao eixo traçado. Lembre-se de sobrepor as emendas do piso elevado, evitando que o revestimento fique alinhado às juntas. Em seguida, instale as próximas fileiras de acordo com a amarração especificada no projeto. Sobreponha as placas nos cantos para copiar os recortes. Após a instalação, pressione o piso com uma régua revestida para que fique bem aderido à base. E utilize a escova de juntas para evitar que as emendas das placas fiquem aparentes. E pronto! A limpeza de área do carpete é muito simples e deve ser realizada com aspirador com escovas rotativas. Essas escovas conseguem retirar o pó que fica junto à base da fibra e não apenas o que está na superfície. O aspirador preferencialmente deve ser passado em direções alternadas para movimentar as fibras do carpete e remover todo o pó. Em áreas de maior tráfego, faça a aspiração diariamente e em áreas com pouco uso, a aspiração pode ser semanal. E para a remoção de manchas ou uma limpeza mais pesada, consulte o manual de conservação em nosso site. Legenda Adriana Zanotto